bom então pessoal agora vamos fazer o sorteio lá os participantes da live quem deixou o comentário aí nós vamos fazer aqui aqui já o sorteio aqui da tela agora vamos passar para cá para tela do youtube onde está o vídeo aqui isso aqui é o vídeo oi 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 pessoal nesse vídeo aqui eu vou procurar agora o link do vídeo copiar o link copiei agora vou procurar a tela vou voltar aqui agora vou procurar o sorteador para o sorteador do celular aqui o sorteador de comentários do youtube eu uso esse aqui o petit carrandon vou abrir vou colar aqui ó e vou colar lá o link colei agora vou sortear por comentário comentários agora vou sortear e vai ganhar miriam mariette cabral ferreira miriam mariette cabral ferreira foi a pessoa que ganhou tá parabéns aí miriam você tem que deixar o seu é o seu endereço aí no canal falamos mania vou me procurar gustavo goz aí no 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 instagram tá e me deixa lá o seu comentário miriam mariette cabral ferreira foi quem ganhou a orquídea fala enopsis muito obrigado aí Deus abençoe vocês e até a próxima pessoal parabéns miriam